Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Banco do Brasil vai subir 47%, será? Será, menino de ouro? Será ou não será? E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que isso pode acontecer. Mas antes de mais nada, já comenta aqui embaixo comigo. Você aí, investe no Banco do Brasil? Já comenta aqui embaixo comigo. Catochinho, você investe no Banco do Brasil? Eu não. Não? Ei, menino de ouro, eu quero ver se a sua carteira... Olha, até o final do ano, nós vamos abrir a carteira do menino de ouro. Certo, Catochinho? Porque nós queremos saber se você está ganhando dinheiro ou não. Vamos lá, pessoal. Só esse mês, as ações do Banco do Brasil caíram aproximadamente 6%. E desde o início do ano até a data de hoje, as ações já se desvalorizaram aproximadamente 25%. E aí, vamos falar um pouquinho mais de quem é o Banco do Brasil. Sendo a terceira empresa mais antiga do país, com mais de 200 anos desde a sua criação, o Banco do Brasil também está entre as maiores empresas nacionais. Nesse sentido, trata-se do segundo maior banco brasileiro em total de ativos. E detalhe, gente, Banco do Brasil, banco antigo, banco que é, temos que falar, tem o dedo do Estado, possui participação em outras empresas, a gente colocou aqui em outras instituições, como, olha lá, Kleper Weber, Cielo e o BBB, o Banco do Brasil Seguridade. Banco super antigo, a gente sempre fala que tem muita gente do agronegócio. Sabe, Catoche, tem uns amigos meus, sabe esses amigos fazendeiros? A maioria dessa galera que eu pergunto está onde tem dinheiro lá no Banco do Brasil. Está listado aí na Bolsa há mais de 40 anos, ou seja, faz um bom tempo. Agora, antes de mais nada, vamos falar o seguinte, meu menino de ouro, na tela indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. PL de 5,25, liquidez corrente de 14,02, que belíssima liquidez corrente. P sobre VP de 0,62, abaixo de 1, indicando que a ação está barata perante o valor patrimonial. Entregou dividend yield nos últimos 12 meses de 6,62%, tem um ROI de 11,73% e dívida bruta sobre o patrimônio de zero. E a dívida do Banco em zero, ou seja, sem dívida e também falando aí de dividendo. Agora, coloca essa notícia aí pra nós, Catoche, na tela, por favor. Banco do Brasil vai pagar R$ 986 milhões em juros sobre o capital próprio. Esse valor será pago na data de 31 de agosto de 2021. De um modo geral, o que a gente sabe do Banco do Brasil? Banco do Brasil paga bons dividendos, vem aí, né, sempre pagando bons dividendos, paga bons proventos para os acionistas. E uma parte, ele também retém que é pra fazer investimento, que é pra fazer um crescimento da empresa. Tem um indicador que é muito importante, não é só ele, mas tem o P sobre VP. Carol, mas o que é P sobre VP? Quando o P sobre VP está abaixo de 1, o que indica que o preço da ação está barata perante o valor patrimonial que ela tem. Então, está em 0,62, indicando que a ação está barata. Obrigada, avião. Agora, pode passar, que eu vou te esperar para continuar o vídeo. Muito obrigada. Agradecimento, Carol Dias. Então, Catoche, tem muita gente que quer saber. Pô, Carol, mas é a pergunta que me fazem muito. investe no Banco do Brasil, é a hora, não é? A gente vai falar um pouquinho mais da empresa, sobre crescimento, sobre dados importantes. Mas, antes de mais nada, você aí, meu amor, que está começando na Bolsa de Valores, que deve começar, ou você que já investe, você tem que ter segurança para investir. Certo, Catoche? Certo. Isso é fundamental para o investidor. Eu, Carol, invisto pela Toro Investimentos. Coloca aí o Toro roxinho para a gente. Pessoal, a Toro Investimentos tem a plataforma fácil para você, meu amor, que tem dificuldade. Você abre a conta em 20, 30 minutos gratuitamente. O Home Broker fácil, taxa zero de corretagem. Isso é importantíssimo. E cashback para você se investir em fundos. Aí, uma parte da taxa de administração volta para a sua conta corrente em dinheiro. E tem mais. Vai começar a investir é já. Não é daqui a pouco, não é amanhã, é agora. Então, abriu a conta, colocou 5, 10 reais, 15 reais, tomara que seja mil. Começou a investir na Toro, a gente vai liberar para você uma planilha top, top, top de organização financeira para que você comece a investir de vez. E não me enrole mais. Link na descrição do vídeo, Catochinho. Tá aí. Clicou, abriu tua conta, meu amor, e comece a investir. Para você ter um futuro melhor. Agora sim, vamos voltar. Vamos falar um pouquinho de crescimento, de lucro, que é importante de todas as empresas. Lembra, esse vídeo é um vídeo de caráter educativo, meu amor. A gente aqui não faz recomendação de compra. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, antes de mais nada, meu amor, se você gosta desse tipo de vídeo, dá um like para a gente. Vamos estimular as pessoas a virem para esse canal para a gente saber que você também gosta desse tipo de conteúdo. Agora sim, eu gostaria de mostrar para você sobre crescimento da empresa. Isso é importante. Agora sim, coloca esse gráfico, por favor, Catoche, na tela. Olha lá o que a gente vê. Em questão de desempenho, tá, gente? Em retorno histórico, o Banco do Brasil desempenha muito bem, somando um avanço de 1.700% ao longo dos últimos 20 anos. Olha aí. Tá aí o gráfico mostrando o desempenho histórico das suas ações. E o que a gente vê que é positivo também? Lucro do Banco do Brasil. Constante. Cresce nos últimos 20 anos, nos últimos 5 anos. Saúde financeira do Banco positiva, tá, gente? Outro detalhe, retorno sobre o capital investido, ou seja, o que você investe com o seu dinheiro, a empresa dá um bom retorno. Ou seja, tem bons indicadores, tem lucro crescente, as ações valorizaram. Isso são fatos que a gente está trazendo para você. E outra coisa importantíssima de saber, meu amor, para avaliar uma boa empresa, são os resultados. Coloca na tela os resultados aí do Banco do Brasil do segundo TRI de 2021. Resultado do Banco do Brasil 2021, lucro de R$ 5,5 bilhões no segundo trimestre de 2021. Teve um crescimento de 72,1% na comparação com o segundo trimestre de 2020. Seguinte, meu amor, estudando o que a gente falou, os dados da empresa, lucros, o histórico, vale a pena investir no Banco do Brasil? Vale a pena? Comenta aqui embaixo com a gente. Também já vem aqui, se você caiu aí de balão, paraquedas, não tem problema, vem aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro de todos os outros assuntos. Porque esse assunto é importante para você, para o seu futuro. Agora, Carol, você investe no Banco do Brasil? Eu, Carol, não invisto no Banco do Brasil porque eu invisto no Bradesco e na Itaúsa, mas acho sim que o Banco do Brasil está barato na minha visão, as ações estão baratas na minha visão e acho um excelente banco. Que, inclusive, coloca essa notícia, eu acho super importante falar sobre o digital e olha o que a gente vê aí sobre o Banco do Brasil. Olha lá esses dados, tá aí na tela, quer dizer, Banco do Brasil está crescendo bastante, está crescendo muito no digital, o que é muito importante nessa nova era que a gente está vivendo. Essa é a minha visão, mas não é, não é recomendação de compra. Agora, tem um outro vídeo que nós vamos deixar aqui, Catochinho, que é o card da Oi. A Oi a R$1, vale a pena investir ou não vale? A gente fez um vídeo completo aqui para você. Certo, menininho? Certo. Por hoje é só? Por hoje vamos encerrar. Vamos encerrar, mas a gente volta. Lembra, investe que o seu futuro agradece, meu amor. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.